Muitas pessoas que odeiam a Anitta no início, que vem por essa ira, são atraídas pela eletricidade dela, consomem o conteúdo dela e depois de um tempo acabam se apaixonando. Esse fluxo do amor e ódio, aliás, do ódio que vira amor, eu explico dentro também do... Não sei se da Semana Sex agora, não sei se no Sex Cano Zacarém, mas posso explicar agora. Você já entendeu. A pessoa vem com ódio... Ai, que ódio! Pega lá, meu medidor de pressão, mãe! Pega, que eu tô morrendo de ódio! Porque tá ferindo convicções originais dela, ou ela vem com ódio porque ela tá enxergando o seu lado B, o seu arquétipo da sombra pessoal naquela pessoa. Então digamos que você seja uma menina super casta da igreja, mas tá com a periquita coçando demais. Amiga do céu, a tua região sul lá coça demais? Tá louco, vai na praia, fica com um tesão, tá controlando isso há muito tempo. Aí você vê a Anitta fazendo isso, aí você fala... Tá errado isso! O livro já dizia, tal... E lá dentro, essa ira tá vendo da sua criança interior na direção de você mesmo, que não deixa ela ser um adulto que se diverte, que chacoalha a mucosa, sacou? Que bagunça a mucosa. Então às vezes a ira vem de um quê? De uma criança interior que quer se divertir. Mais uma explicação, usando o sexo de cabeça para baixo. Então a ira, normalmente a gente explica isso pra vocês, é resultante de ou inveja, ou ferimento de luxúria, ou ferimento de valores básicos, que mexem com o quê? Com a segurança. Então quando eu falo... Tudo que tu aprendeu tá errado, teu bundão, seu merda. Parte de vocês não gostam desse meu papo, porque eu recebo poucos directs com... Eu recebi esse mês um muito odioso. Eu quase não tenho hater, não sei por quê, me odeiem, por favor, porque... Caralho, hater é bom. Mas teve um cara falando assim... Vi um ad seu no Instagram, uma campanha tua no Instagram, falando assim... Vocês brasileiros foram todos treinados para serem uns merdas, é isso mesmo. E pá, 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 continuava... Falando, o cara me mandou um direct falando... Meu irmão, eu acordo todo dia, 6h40 da manhã, e trabalho que nem um louco. Ganho pouco, mas tô lá, pertencendo e cuidando da minha família. E correndo atrás do ganha-pão. E você me chama de um merda? Entendeu a doutrinação, a tampada, a cegada que fizeram nessas pessoas? Porque sim, ele é um merda. O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Não porque é um merda de valores, é um bom pai. Eu acho que ele pode ter entendido que era um merda global. Mas eu quis dizer, é um merda enquanto setor produtivo, enquanto ganhar dinheiro, enquanto sair da coisa dos ratos. É um merda enorme ele. E por que eu falo isso nas minhas campanhas? Porque também choca. Ah, bom. Se eu chego falando... Pessoal, venham aprender comigo o Sexy Camas, que vai agregar valor tanto nos seus negócios como até em você. Não sou melhor que ninguém, sabe? Eu nunca fui presidente da Associação Brasileira de Startups. Nunca fui no Jô Soares, nunca fui ator. Não sou ex-agente secreto. Não vendi minha empresa por dezenas de milhões. Não sou nada disso. Eu nem falaria isso. E falei, ai, desculpa. Parece que é vaidade, mas escapou. Me cansa um pouco. Me cansa um pouco os humanos. Os humanos brasileiros, então, médios. Médios mesmo, sabe? Porque aqui se deu a formalização da mediocridade. Música